O que tá acontecendo? Ela fica olhando o Goku e não se mexe? Eu não entendo por que esse comportamento Ela está pensando em como ir pra cima do Goku O que? A lúmia vai dar em cima do Goku Você vai ver Goku, toma cuidado, você tem que ficar esperto, ela é muito rápida Ah não, foi um golpe direto Cuidado, Goku Goku, levanta, não deixa ela te vencendo Goku, essa lúmia é muito rápida Você já era, até que não é tão forte Vamos garoto, se estiver consciente me responda Se não, vou achar que foi derrotado Estará desclassificado Muito bem, dona múmia Já terminou de me bater? Oh, 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 oh Oh, 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 oh